Beleza? Recordar e viver diretamente no canal de São Paulo. Terra e Sete Confecções, a grife de moda que vem a sambista. Estamos aqui no Sambó do Anembi, no nosso querido Desfile das Campeãs. Vou estar falando com a coreógrafa da Comissão Campeã do Carnaval de Acesso de São Paulo. Cris Sabelo, coreógrafa da Águia de Ouro. Primeiramente, qual que é a emoção de voltar campeã? Voltar pro especial lugar que o Águia nunca devia ter saído? E como que foi esse trabalho com a comissão? É muita, muita, muita emoção. Um lugar que a gente não devia ter saído, mas a gente volta assim com raça, com força, com muito orgulho. A comunidade toda cantando, um desfile maravilhoso. Os carros lindos, a fantasia escandalosa e a comissão de frente que deu show na avenida. A gente viu que hoje no Sambó das Campeãs, uma menina veio de cadeira de rodas. Pode falar mais ou menos o que aconteceu com ela? Então, foi a Ju, gente, ela se machucou no desfile, no dia do desfile, na metade da pista, ela rompeu os ligamentos do tornozelo, mas ela foi forte, foi firme, ela terminou o desfile aquele dia. Então, quem tem essa força, essa garra, merece estar na noite das campeãs, né? Aí a gente fez questão de trazê-la com uma cadeira de rodas, né? Recordar viver, diretamente na rua de São Paulo, porque a melhor escola de samba é a sua! Tchau! Tchau! Tchau.